Uma equipe de 12 montanhistas da Defesa Civil iniciou a subida do Pico de Orizaba, o mais alto do México, após um crânio ser encontrado a cerca de 310 metros da montanha. A espessa neblina permitiu que apenas dois alpinistas chegassem ao local indicado para o primeiro corpo, onde a dupla encontrou a uma distância de 150 metros um segundo cadáver. As evidências apontam para que os corpos sejam de um grupo de três mexicanos desaparecidos há 55 anos durante uma avalanche. A posição dos restos mumificados encontrados no Pico de Orizaba, região central do país, permite acreditar que os homens morreram abraçados.